A 13ª edição da Expo Vizinhos iniciou na última quinta-feira através de uma parceria entre Prefeitura Municipal, Associação Empresarial e Sociedade Rural Vale do Iguaçu. Em todos os dias, muita movimentação nos corredores dos pavilhões da indústria e comércio e na área externa do parque de exposições. Grande participação de público também nos shows nacionais. Nesta edição, mais de 300 expositores mostraram seus produtos e serviços. Essa fabricante de pulverizadores participou pela primeira vez e trouxe toda a linha para a feira. Na noite desta terça-feira, último dia de exposição, o proprietário estava satisfeito com os resultados. A gente está contente, foi um resultado positivo. A gente não esperava fazer as negociações que saíram aqui até. E não é para menos. De acordo com a organização, em torno de 150 mil pessoas passaram pelo parque nos seis dias de festa. Uma feira muito importante, uma das maiores feiras de dois anos promover até hoje. Tem uma participação de muitas empresas, o comércio local, o comércio da região toda participaram. Nós estamos satisfeitos e realizados. Na noite da terça, feriado municipal ao dia do município, muitos duovizienses foram ao parque acompanhar os destaques e os shows. A primeira atração no palco principal foi com a banda gospel Tribus Sons. Depois, para fechar o encerramento da feira, o show com a cantora gospel duoviziense Talita Matos. Agora, a organização já começa a trabalhar em outras atrações que serão realizadas no próximo ano no parque de exposições de dois vizinhos. Nós vamos ter, com certeza, um dos maiores rodeios também sendo realizados aqui no parque e também mais uma edição do Agro Show voltada diretamente para o agronegócio. Música Música Música